O que é o Encontro Política 2.0? Bom, esse Encontro Política 2.0, para mim foi muito importante para ajudar a refletir sobre determinados aspectos, principalmente em relação a um entendimento um pouco maior da diversidade de contribuições de pensamentos, os núcleos vivos, em relação ao modo de nos realizarmos dentro de um espírito cidadão. A gente está num momento de crise, momento de crise social, de crise política, de crise em diversos níveis. Eu, como indivíduo, tenho procurado atuar de um modo político, mas como cidadão, e não dentro de uma política convencional, e surge também em mim essa necessidade de redescobrir ou me reiterar de formas de atuação e de experiências diversas, para me posicionar melhor dentro da sociedade. E esse encontro me ajudou muito através das contribuições que foram aqui colocadas, mas não só pelas pessoas que participaram diretamente como expositores, mas pelas pessoas que participaram com perguntas, com questões, contribuíram para me formar não uma ideia fechada sobre uma política nova, mas reconhecer dentro de mim a capacidade de agir dentro de uma nova perspectiva política. E reconhecer que sim, nós temos que fazer política sim, mas de um novo jeito, de uma nova maneira.